A ideia de reunir as pessoas foi o motivo pelo qual o Twitter Bar nasceu. Um encontro de maneira a fazer com que outras pessoas, nos lugares mais distantes, pudessem ver pessoas da região, de Santarém, da Amazônia, do Pará. Numa missão itinerante, o Twitter Bar quer, acima de tudo, valorizar os bares da cidade, a cultura, a música, as artes, de um modo geral. E se os lugares forem aprazíveis como o Segredo do Beco, o escolhido da quinta edição, então, nada melhor do que um olhar privilegiado de Santarém, um dos pontos mais altos da cidade, com visão panorâmica do Rio Tapajós. Com o cenário ajudando, o papo fica liberado para as devidas atualizações. Situações próprias de um sábado, sem os compromissos no meio da semana. No Segredo do Beco, um bar devidamente referendado pelo maior jornal norte-americano. O que eu procuro fazer o melhor é uma comidinha caseira, simples, também feita com muito carinho, né? Mas a disposição da equipe que trabalha aqui, a cozinheira, os meus filhos que me ajudam, e é isso, mais ou menos, que é o Segredo do Beco. Além dos petiscos do bar, o Twitter Bar abre microfone para quem canta e toca. Música boa, batucada dentro do ritmo e a voz para acompanhar. O movimento é liberado pela assistência que participa de sua maneira. Enquanto isso, o mundo acompanha o evento, através da internet. Principalmente, não só aproximando as pessoas, mas pessoas diferentes. Eu acho que a cada dia está vindo pessoas que a gente nunca viu, e que acessa o blog, e que faz parte dessa internet, nessa coisa global que é a internet, estão vindo aqui. Eu acho que é essa que é a função que ele está cumprindo, né? Trazendo pessoas novas que a gente nunca conheceu, que nunca viu na vida, e que, a partir do momento que eles pisam aqui, pisam a cada Twitter Bar, eles cumprem esse papel. A cada edição, a gente vê pessoas novas, umas não puderam vir hoje, que a gente está viajando, que está viajando, Zé Maria, que está trabalhando. Mas outras pessoas estão vindo, estão se renovando. A gente está com um som já bem melhor, né? A coisa está ficando mais... Está evoluindo. Está evoluindo, né? Não vai chegar a ser profissional, porque a ideia não é essa. A ideia é ficar nessa coisa, realmente, da amizade, dos parceiros juntos, conversando. Mais do que revelar, o Twitter Bar expõe o que é feito com qualidade em terras santarenas. Como, por exemplo, o trabalho do artista plástico Márcio Desincur, já reconhecido em parte do Brasil. Tem amigos, influentes, né? Que têm acessibilidade, se identifica muito com a arte. Não só a arte clássica, mas a música, o teatro. Enfim, tem amigos aqui que, sabe, escrevem poesias, como Floriano Cunha. E tem o Gésio, sabe, que é o curador de algumas peças que eu tenho feito por aí. Então, sem dúvida nenhuma, é uma influência muito grande para mim, mostrar os trabalhos aqui. E enriquecer também o ambiente, que sem dúvida nenhuma, para mim é importante. Essa interação promovida pelo evento tem um cunho também social. Agrada aos participantes dos bares, mas também sacia a sede por informações de pessoas que se encontram fora do município. No fundo, um grande encontro. É uma forma de chamar nós, nós, santarenos, congregar com os de fora que são santareiros de coração. E santareiros carentes desse tipo de relacionamento, tu sabes. Tem muita gente de fora. No final, quem reúne aqui? Exatamente a turma que gosta da terra e que prestigia a cultura, o que tem de bom na nossa cidade. O entretenimento, né? O entretenimento e sempre a gente acaba combinando outras coisas, prestigiando outro programa que porventura surja. Mas eu vejo com muito carinho esse tipo de organização. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho